Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Neste planeta, vou acertar de estudar Pra que a luz seca, o vem e vai Porque daqui não sabe mais Vou acertar de bailar Sua xereta, vou acertar de sueldar Neste planeta, vou acertar de estudar Pra que a luz seca, o vem e vai Porque daqui não sabe mais Eu só quero estar, me loco em ti Como este canto é só te curar Porque tu tens de passar, temer Porque tu eres minha final Vou acertar de bailar Sua xereta, vou acertar de sueldar Neste planeta, vou acertar de estudar Pra que a luz seca, o vem e vai Porque daqui não sabe mais Vou acertar de bailar Sua xereta, vou acertar de sueldar Neste planeta, vou acertar de estudar Pra que a luz seca, o vem e vai Quem aqui não sabe mais, vou fazer aqui bailar Sua checa, vou fazer desordelar Este planeta, vou fazer aqui estudar La camiseta, nuvem e vai Quem aqui não sabe mais, vou fazer aqui bailar